De novo, né? Puta, que pariu! Que coisa! Mas é confi... Programas de esporte, luta de boxe, M&M, luta de... o cacete a quatro. Eu sei que raras pessoas identificam e combatem a elisão. Portanto, a elisão é um problema de... Me perdi, pronto. Nossa, que calor, o boludo, se deu bem. Ok, gravado. Pois é, formidáveis esses depoimentos, não é? É isso, gente. Pois estou aqui há poucas semanas de abrir a segunda turma do Fórmula da Puta que me Pariu. Aliás, olha, não sei se não viu o que aconteceu em São Paulo. Eu não sei se você vai lembrar disso. Teve uma época que os amigos puniam os outros colegas. Ah, sim. E aqui tiveram uns quatro colegas que foram punidos e passaram cinco anos sem dublar. Por questões éticas. Ninguém escalava. Se ele entrasse no estúdio, a pessoa entrava com ele no dobro. E saía do estúdio. Entendeu? O diretor se recusava também a dirigir e as pessoas não... O que acontecia? Essas pessoas ficaram sem... Assim, eu acho até que foi muito drástico isso. Eu acho que podia ter se conversado e tal. Mas, essas pessoas voltaram para o mercado. E voltaram a fazer as coisas... A mesma coisa. São sempre os mesmos. Você entendeu? Eles têm essa... Como é que a gente chama? É a índole. A índole. É a índole. É a índole. Porque a proposta, ela pode ser feita. Hoje em dia não fazem propostas. Eu duvido que façam propostas, né? Imagina. Para você que não sejam, né? Para mim também não fazem hoje em dia. Mas já fizeram. Quando eu era mais nova. Mas eu pude pensar, peraí. Eu quero fazer o quê da minha vida? Eu sou criador. Existe regra. Eu tenho que cumprir essas regras. Foram feitas por algum motivo. Não é? Então, canalha. Respondeu porra nenhuma. Eu tenho que trazer um tentinho. Para te pediar. Eu faço pelo menos... Eu tenho cinco filhos. Três do primeiro. Da primeira cabeçada. Oito que eu. Eu fiquei com só com três. Três aí. Outro casamento. Aí vieram gêmeos. E os gêmeos ainda não me deram. Filho do meu. Neto. 78. Mas eu comecei. Parei. Fui fazer só teatro. Eu voltei. Fiquei assim. A índole. Depois teve um período. Eu era muito duro. Moleque. Então. Aqui. Eu não sei se era tudo. Mas aqui em São Paulo. Teve um período grande. Que não se aceitava a voz de adolescente. Em adolescente. Os clientes. A TV não queria. Aquela voz desafinada. Ela queria o adolescente. Não. Ela queria mulheres. A mulher. Então. A minha voz estava começando a mudar. Eu não podia mais dublar. Eu comecei dublando. E depois parei. Mas eu não queria sair do pedaço. Então eu fui para a técnica. De dublagem. Então eu fiz toda a área técnica. É mesmo. Fui projecionista. Fui técnico. Fui. Uma viola. Fazia. Fazia. Fiz tudo. Fazia. Caramba. Fiz tudo. Até a voz firmar. E poder voltar a dublar. Cecília querida. Está aqui. Vamos. Eu topo. Topo. Claro. Nós dois. Só não pode deixar minha marida assistir. Vamos. Ainda bem, graças a Deus. Fazer um convite. Venha morar em São Paulo. Pensou? Quantas vezes eu já conheci isso. Ué, por que não? Saí daquela picaretagem e... Ah, não. Não, não, pera aí. Aí, não, não, aí vamos conversar. Deixa eu te explicar. Aqui em São Paulo, também... Deixa eu ver. Isso é meio que... Onde não é padrão, não é padrão. Se fizer uma lá mais chata. Não, não, não. Desculpa, desculpa. Ô, Brata, essa bola que eu tenho de barriga que tá aparecendo... Eu tô aparecendo do pescoço pra cima. Ótimo. Não quero que a minha barriga seja tão divulgada. Pois eu tenho um convite pra você. Do dia 29 de agosto a 5 de setembro... Vai ao ar o workshop da comunicação envolvente. Você vai... Ele tá... Não tô conseguindo. Ele pula pra cima. Ele pula pra baixo. Ele pula pra lá. Você vai... Porra, que porra. Que porra. Eu mexo um pouquinho, ele dá um pulo. Vai lá pra cima. Sai do lugar. O workshop da comunicação envolvente. Pode pegar ali. O dia é tal ou tal. E se for assim, Márcio. Hein? E se for assim, tá? Ah, assim? Como um ser humano normal. Mas não é com pata de cavalo como a minha. Não, não, Márcio. É só fazer pequenos movimentos. Se você fizer assim... Tá. Ok. Quanto mais rápido você... Tá bom. Ok. Posso ir? Vai. Você vai ter acesso a algumas ferramentas e histórias que tenham o poder de mudar a maneira como você se comunica atualmente. Inclusive, nós vamos poder nos comunicar através... É o cacete. De novo. Rolar? Tá. E a conversa vai rolar solta. Se quiser falar a palavra, não pode. Voltando. O ideal seria que não houvesse. Mas se dê a vontade, fala. Entendeu? Aí a gente põe aqui o sinal sonoro. Se você quiser... Ah, eu quero que ele vá pra puta aqui. Pariu. E pronto. Tá. Mas se isso ajudar no depoimento, faça porque é uma conversa de... O Sandim, que era o diretor da primeira... Torcendo, né? É. Você falou uma palavra. Não, ele publicou na internet a solução que ele daria. A menina gritaria, homem na porta, homem na porta, homem na porta, até virar rodor. Nossa Senhora. Pela que eu não ia antes. Deus me livre. Eu não suporto ele. Eu me dou com algo... Tem... Não conto nas mãos. Pessoas... Não é que eu não me dou. São pessoas que eu evito. Ele não. Ele, pra mim, é uma pessoa do mal. Eu acho ele uma pessoa do mal. É isso, por favor. Mas... Não, nem queira. Nem... Eu posso falar porque eu sou mineiro, mas putz grila. A semana da dublagem do Paulista tá dando de 10 a 0 na Carioca. Caramba. Mas tá dando de 10 a 0. Que eles não me ouçam. Putz grila. Eu recebi um cheque desse da Audiocorp, eu rasguei, eu tive tanto ódio, eu rasguei. Eu falei... Ô Hermes, eu vou confessar a minha ignorância sobre games. Eu acho que gravei dois ou três jogos até hoje. Não me pergunte o nome, não sei nenhum. Você faz Game of Thrones. Ah, mas não é um game. Não é game? Game of Thrones não é um game. Você vê o quanto eu sou informado. É, é um celiado. Você percebe o quanto eu sou informado. É espetacular, né, tio? É espetacular. É, eu recebi a sexta temporada. Quer dizer, cinco temporadas feitas no Rio de Janeiro. A sexta temporada é feita em São Paulo. É genial, não é? Game of Thrones. Eu tava achando que era um joguinho que meu neto compra. Não é isso, não é? É um seriado. É seriado. É um seriado. Meu Deus, a alienação é uma coisa, é uma coisa maldita, né? Depois do... Ele jogou um outro dia comigo. Ele falou, então agora vamos falar de game. Eu sei que você tá fazendo o Game of Thrones. É isso. Não é um salário de game. Desculpa, é que o Brasil já... O Bradley, que isso não se repita, tá? O Bradley. Olha aqui, eu acho que a essa altura o Bradley já aprendeu. O Igor já aprendeu a falar o nome do Bradley. Escuta, o Bradley vai estar na reunião. O Bradley. Todas essas ferramentas que eu mencionei aqui, eu prego e ensino. Prego, é um cacete. Segue, ok? Todas essas ferramentas que eu divulguei aqui, que eu mostrei pra você, que você viu, me viu colocando em prática na campanha do Listerine, eu ensino no Fórmula da Comunicação Envolvente. Mas eu já não tenho paciência com muita coisa, moreno. Sabe? Quando alguém me pergunta... Aliás, eu vou falar isso de uma maneira delicada. Nós vamos falar disso... Porque todo mundo só ouve a gente falar, não, eu faço essa voz, não. Ah, você fez um filme, tá, claro, tal. Não, vamos falar da nossa... Vamos falar dos seres humanos que nós somos. Sabe? E aí o sujeito entra... Como eu entrei no carro, eu vou até falar isso com você. Toca ali pra rua Pondibonfim, pra não chamar atenção. Acredite em mim. Eu tô ranzins, assim. Eu tô sem paciência. Toca ali pra rua Pondibonfim, 1331, por favor. Falando assim com a mão, sabe? Moreno. Toca ali pra rua 1331, por favor. É, você tá em prévia, este rício, né? Eu levei um colega seu ali outro dia. Eu sei, eu passo lá em cima. Sempre eu vejo. Quem é que você dubla? Aí eu fiz assim, dá licença, amigo. E aí comecei. Já tem tempo, foi no começo do celular. Eu me lembro que eu peguei aquele tijolo preto desse tamanho. Ele falou, tá bom, quando... O nenhum motorista tá falando assim, Moreno. Tá bom, peraí. Tá, quando você acabar de falar, eu pergunto. E eu queria pensar em quem que eu vou pensar pra dizer assim, Fica na linha comigo, porque eu preciso me livrar de um papaca aqui. E aí, ali. Bom, vamos lá. Quem é que você dubla? Ah, não lembra mesmo. Como não lembra, pô? Você tá aí toda hora. Eu tô reconhecendo sua voz. Sim, se você tá reconhecendo... Fala aí, pelo menos um personagem. E eu contando assim, vai chegar na curva, vai chegar... Eu não disse. Quando ele embicou o carro no portão da Everton, eu falei quanto deu e tal. Ele falou, fico você sabendo que da próxima vez que você entrar no meu carro, Você vai falar sim, tá? Não fiz. Ah, vai tomar na curva, se eu não esqueça, pô. Vai a merda. Eu sei. Pô, porra. Marcelo, Moreno é profissional. É pro. Ele é profissa. A esquerda dele tem um profissa que admira ele para caralho. E estamos prontos. Niki, você falar yours, eu tô dentro. Tá tão desagradável. Dentro da profissão. Aquilo que eu falei pra você, eu tô triste. Tô bem triste. Conversei um pouco com o Campo ontem, rapaz. E o Camargoado. E nós todos somos assim, né? Nós todos estamos assim. Mas a gente tem um estofo diferenciado, né? Nós tivemos... Aquilo que eu falei, o ensinamento... Os antigos, os mais antigos passaram isso pra gente, né? E nós não estamos conseguindo passar pra essa categoria, pra esse pessoal novo que tá chegando. Não era pra ser assim. Se a gente ouviu os antigos e estamos seguindo aqueles preceitos, era pra eles seguirem o nosso. Mas será que a culpa é tão nossa assim de a gente... A gente vive falando desse assunto. O que eu conversei com você aqui, diante dessa câmera, não é novidade. Falei com um colega seu aqui, essa semana. Sim. Sabe, parece que entra aqui e sai aqui. É, a gente fala em assembleias. Eu desisti um pouco de assembleias, porque eu disse. Porque era um negócio, a gente entrava na palma, a gente falava, gastava todo aquele tempo, saia dali e ia pro estúdio e fazia as coisas erradas. Eu já estivei a mão na cara de muitos, o dedo na cara de muitos. Você não ouviu o que eu falei na assembleia? Então na próxima você não vai, tá? Não precisa ir. Moreno, numa das últimas assembleias, logo depois daquilo eu parei de ir, tava, acho que, eu não lembro quem tava falando lá na frente, na mesa, e tinha dois ou três colegas, um deles se chama Cristiano Torreão, uma pessoa sem postura, sem educação, é bom, é bom dublador, mas sem educação, abessa. E eu ouvindo aqui quem tava falando na frente, eu ouvindo ele lá atrás, eu reconheci a voz dele, risos e tudo. Ah, cara, eu fiz um papel tão grosseiro. Cala a boca, você não tá vendo o que tem um colega falando? Aí deu aqui de gelo na assembleia, aí escutei assim, tá pensando que é melhor que todo mundo? Quem ele pensa que ia, tá? Pedi licença, eu vou embora, ok? Bom, isso é o que, tal, 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 e aí? Ai, ai, sai. Olha, eu fiquei muito feliz e tal, aí eu falo aqui. Fica bonito? E eu me diverti um bocado, ouvi um bocado de histórias deliciosas, Ai, que idiota. Ai, que idiota. Que burro. Nem tá editado ainda e eu tô... Me diverti um bocado. Ah, é? Então é mágico. Tiana, gostou dos elogios à Lacerda? Brato, é que isso não se repita. Vambora, Manchel. Vambora pra gente sair e comer essa pizza. Aguardem. Beijos, até o próximo vídeo. Vamos lá, vamos comer uma pizza. Caramba, gostei da ideia. Eu vou fazer a abertura que eu fazia da Disney. Sim. A Disneylândia. Hoje com a história, a trajetória de Orlando Vigiani dublando Mickey. Versão brasileira, fórmula da comunicação envolvente. Era uma vez um rato adorável que resolveu dar um recado. E aí você fala. Tudo bem? Tudo bem. A entrevista... Ei, pessoal! O olho é que? O olho é que? Meu Deus do céu. Desculpa, eu tô tiete, mas tiete mesmo. É o Mickey falando. Agora que eu tô sabendo que o Mickey... Porque às vezes eu vejo um Mickey... Porque que o mundo desse aqui... Quem vai lá na rua agora é o menino lá. Como que é o nome dele? É, se tá gravando, depois corta. O Sérgio Moreno. Que eu não quero... Nossa, ele ficava imitando o corredor aqui. Eu não quero nem ouvir falar dele lá. Ah, então ótimo. Eu conheço. Ok, você conhece, você sabe. Ele fez comigo... Ele fazia o loirinho, eu fazia o japonês. O Street Fighter. É, eu gosto do seu. É esse que eu... Não, ele ficava... Tem muito rapaz lá hoje. Então, essa moça, quando percebeu que tava sendo roubada, eu fui questionar. Escuta, não tem script de papel, não. Tem que fazer como tava na tela. Mas esse pagamento não é assim. Não é assim que se paga no Rio, São Paulo. Você tá questionando muito. Ué, mas eu tenho que questionar. Isso aqui tá errado. O mercado é pegar ou largar. Eu largo. Largou. Então, tá aí tentando o mercado. São Paulo, eu admiro muito a cor. Foi a minha aluna mais brilhante. Dos 43, na internet, foi a mais brilhante. E me contou isso, eu fiquei pasmo. Pasmo. Da coragem de uma pessoa que tá começando a dizer não pra um canalha filho da puta. Desculpa o palavrão, tá? Estamos começando mais um dia da terceira do cacete. Hoje, se tivesse... Eu não tô dublando mais. Você não dubla mais? Não. Nada, nada, nada. Nem coisas especiais? Não, não. Projetos especiais? Não, não. O Clint, isso não vai filmar mais. Nem Morgan Freeman. Morgan Freeman, eu fiz na Van Mar. O último foi o Invictus. Sim. E acabou. Não tem. Me chamar hoje pra dublar. Essas coisas são... Eu não... Porque eu teria que tentar muito. Você deve chegar... Ontem você ouviu o Wendel... De novo. 3... 2... 1... Ontem você ouviu o Wendel Bezerra falar do futuro da... Você vai adorar o que ele tem a dizer. Hum... Qual foi a mancada que eu dei agora? Ok. Ele quer fazer o making off disso. Tá? Tá, do início. Ok. Vai lá. Tô louca. Eu tô autorizando a empresa. Eu não tô... Eu não tô ofendendo. Eu não tô ganhando dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro. Alguém de cenário pra realmente... Marcelo. Vou filmar do lado de lá. Aqui é a calçada dele. Ele tá interpretando a lei da maneira dele. Então... Não valeu. Posso ir de novo? Não, não. Não valeu. Tá errado a informação. Grupo Escolar Maurício Mujo. Múrgel. Ele é da cidade de Cataguases. Que eu passei da minha vida... Por que será que uma pessoa de caminhonete para pra me dar adeus, hein? Por que será? É a curiosidade de ver gravação, né? Caramba! Puta! Que vai procurar uma rola! Eu passei muito... Eu passei muita... Putz, grila. Não consigo um início convincente, pô. Mas... É um vídeo... Vídeo. Mas... Olha, se quiser gravar eu toco, vamos pela chaga de Cristo, vamos gravar, vamos. Eu vou mostrar como um bom profissional de comunicação, já me dei mal. Posso fazer uma coisa? Pode. Isso tem que estar, tem que estar no erro de gravação. Pode fazer, Márcio? Pode, claro. Imagina. Agora na hora dos palavrões, põe pi, porque eles vão ficar chocados, né? Vai colocar pi também? É, o mestre fala palavrão pra caralho, eu não quero isso não. Não, mas se você deixar colocar o pi, já é muito... Pode, claro, lógico. Cara, isso é viral. Todo mundo gosta de making of, né? Todo mundo gosta de intimidade. Você vai dar de trás lá. Peraí, deixa eu botar aqui no canto. Você tá pronto pra começar a gravar? Tô. Eu vou controlando aqui, vou chegar na posição e vou começar a gravar. Posso ir? Pode ir. Só não sei, mas vai ficar pra trazer essa sobrinha mais pra cá um pouquinho. Ela tá dando só... Ela não tá nele. E aí... Não tá ruim. Vamos fazer uma coisa. Deleta tudo. Vamos fazer tudo de novo. Eu achei que tá... Tá muito rápido. Eu estou em contagem regressiva pra poder estar com você. Você é um gordinho dos pés à cabeça. Eu sou um gordo que tem uma bola aqui na barriga, cara. Isso é um porre. É pior, né? É. Isso é um porre. Você não quer saber o que eu passo pra poder amarrar o... Eles se amam, ô Igor. Eles se tratam de cachorro. Cachorro, foca aqui. Bota ali, cachorro. Marcelo, eu não tenho que falar pra câmera. Agora eu vou fazer vossa prosa sorridente com palavra de valor. O que você está esperando para adquirir a sua nova Singer lubrificação permanente? Seus trabalhos em costura agora têm um poderoso aliado. Singer lubrificação permanente. Mais trabalho, menos custo de manutenção. Venha fazer um test drive nas principais lojas de varejo da cidade. Eu espero que você tire proveito dessas demonstrações que eu fiz pra você. Tá bom? Um beijo pra você e até daqui a pouco. Não era esse o encerramento, não, caralho. Oh, boceta, desculpa. Aquela linguiça em cima ali do tutu. Tem gente que não pode, porque tá comendo pão de queijo, tá cargando pra caralho. Eu sou, eu sou, eu sou prate. Eu sou prate para trabalhar. Eu falo um pouco de francês. Trois francês, não. Não um pouco de francês. Um pouco de palavras. Porque eu douleiro de férias. Ok, gravando. Pois é. Formidáveis esses depoimentos, não é? É isso, gente. Pois estou aqui há poucas semanas de abrir a segunda turma do fórmula da puta que me pariu. Lá vai. Eu vou falar baixinho pra não perturbar o seu pensamento. Eu vou falar baixo. Cinco, quatro, três, dois, um. Não, a sua, você fez assim. Ih, mandei tomar no cu. Caramba. Cinco. Não é cinco. É cinco, quatro, três, dois. Ponto é pior que eu não sei. Mandei tomar no cu. Que pariu. Minha nossa. Aguardem. Beijos. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos comer uma pizza. Tchau.